Olá meus amores, hoje tem receita no canal, hoje eu vou fazer para vocês um bolo alagado de coco ou bolo encharcado de coco, é esse bolo que está na moda que eu já fiz o de morango aqui no canal gente, esse bolo é sensacional e fácil de fazer, vocês vão ver ao longo da receita antes da gente ir para essa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição ative o sininho para você receber as notificações aqui do canal Maracapio Culinária e Dicas compartilhe nas redes sociais essa maravilha de bolo alagado, ou bolo atolado, ou bolo encharcado é uma delícia, e me conte aí, qual bolo você mais gosta? eu amo bolo de coco também, eu amo, sou apaixonada, e esse bolo vai ficar molhadão então bora lá essa receita maravilhosa, eu amo vocês, beijo Tamara bom meus amores, bora lá fazer esse pandeló fofinho, e esse pandeló gente, é para qualquer tipo de bolo de aniversário, enfim, você vai inventar muitas receitas com esse pandeló eu estou usando uma forma aqui, redondinha, ela tem 8 centímetros de altura, por 24, 24 de diâmetro e eu coloquei um papel manteiga, passando a forma, sabe por quê? se ele crescer, ele não vai derramar, então você faz isso, eu passei um pouquinho de manteiga, margarina na forma e coloquei o papel manteiga, então esse é um truque para que o bolo, ele não vaze se ele cresce, se o pandeló, o pandeló costuma crescer, né gente? então, para não vazar, aí eu vou usar aqui, o pandeló, 6 colheres de sopa de açúcar 6 colheres de sopa de farinha de trigo, eu estou usando aqui 5 claras 5 gemas, o que que eu vou fazer primeiramente, eu vou bater as claras em neve depois eu vou acrescentar, o que que eu vou fazer primeiro, eu vou bater as claras em neve depois acrescentar o açúcar aos poucos, depois as gemas aos poucos também por último, a farinha de trigo, que nós não vamos bater na batedeira então vai ter essa sequência, clara, açúcar e a gema, até ficar bem espumoso, então bora lá então vai ter essa sequência, clara, açúcar e a gema Flores, bate tudo Olha só Agora nós vamos misturar a farinha de trigo Vou mostrar como ficou, olha só Como ficou Agora, aqui eu tenho as seis colheres de sopa de farinha de trigo E eu vou peneirando Peneirando e mexendo bem devagar Música Gente, agora eu vou colocar tudo que eu misturei aqui dentro, tá? Ó Agora eu vou colocar para assar em forno pré-aquecido em 200 graus por 35 minutos Daqui a pouquinho eu volto Bom meus amores, agora eu vou cortar o nosso pandeló ao meio Você pode cortar em três partes se você quiser Eu vou marcar aqui, ó Para cortar no meio Tentar, né? Cortar bem no meinho assim do bolo Dá do pandeló, né? Isso aqui é um pandeló Então vamos lá, gente A massa fica super fofinha Olha gente, eu vou mostrar para vocês a massa Olha, olha que massa linda Fica que nem uma pena Fica muito leve Bom amores, agora a gente vai preparar a calda para colocar no bolo Aqui eu tenho 300 ml de leite De caixinha, temperatura ambiente Meia caixinha de leite condensado Vamos colocar aqui Vou colocar aqui 200 ml de leite de coco Aí Vamos fazer a calda Eu tenho aqui, ó Nessa caixa, um pouquinho de creme de leite Vou colocar Você pode colocar meia caixinha, tá? Como eu já tinha um pouquinho aqui Só vou colocar esse pouquinho aqui Aí coloque meia caixinha, tá bom? Agora eu vou mexer A calda no nosso bolo Bolo encharcado Bolo afogado Bolo atolado Enfim Vamos fazer a calda Feita a calda Agora nós vamos montar O bolo Agora nós vamos montar O bolo Nós vamos pegar a metade Desse pandelon Delicioso Três ingredientes Olha que delícia, gente Maravilhoso, né? Agora a gente vai colocar A calda, tá? Vamos Molhar bem Ó Encharca bem Tá bom? Prontinho Vamos deixar a outra metade Pra jogar em cima do Do Da outra parte do pandelon, né? Agora nós vamos Colocar esse delicioso Creme de coco Maravilhoso Vamos colocar aqui Gente, isso é simplesmente Maravilhoso Vocês não tem noção Como esse bolo É gostoso Agora nós vamos Espalhar esse creme Olha que delícia Gente Delicioso, né? Agora nós vamos Colocar a outra parte Do pandelon Certo? Vamos apertar Bem aqui E vamos furar Vamos furar Esse pandelon Pra que o leite Penetre Tudo aqui Olha só Como é feito Tá? Vamos jogando A calda Olha só Vamos furar Essa maravilha Essa maravilha Pra que entre Pronto Pronto Meus amores Agora nós vamos Levar um pouco Da geladeira Até encharcar Bem Que eu vou Bater 200 ml 200 gramas De chantilly Que eu vou Colocar Aqui por cima Enquanto isso Ele vai Gelando Agora a gente Vai decorar O nosso Bolo de coco Encharcado Alagado O que você Acha que fica melhor Encharcado Ou alagado Vamos lá Bati 300 ml De chantilly Eu falei 200 Mas eu Bati 300 ml Se sobrar Eu congelo Viu gente Isso aqui Não estraga Não Eu vou Fazer uma Caminha Aqui De chantilly Tá? No cantinho Porque eu Vou jogar Coco Por cima Fiz uma Cama De chantilly Aqui Gente Olha só Agora eu vou Tentar fazer Umas rosas Aqui Vamos ver Como é que vai Sair isso daqui E Gente, eu fiz umas rosas aqui e vou colocar coco agora, aqui no meio, olha Olha que lindo, gente Coco em flocos, tá? Olha que maravilha, gente, vocês estão vendo? Olha, deixa eu ver daqui do vídeo Lindo, né, gente? Lindão Uma maravilha, né? Eu vou deixar assim mesmo Agora eu vou levar na geladeira pra dar uma gelada esse bolo aqui Amores da minha vida, olha esse bolo, que coisa mais linda Nossa, dá até dó de cortar, né? Mas ele tá molhadão, gente, muito gostoso, né? Eu sei que vocês adoram bolo de coco Esse bolo vocês vão adorar Gente, o número desse porta-bolo que eu tô usando aqui, ó É 37, tá? É 37 E a forma que eu usei, ela tem 24 de diâmetro e 8 de profundidade Ai, gente, agora como que eu vou tirar o pedaço desse bolo aqui, ó? Ele tá super molhado, super gostoso Eu vou tentar aqui, né? Tirar ele Mas ele é assim, porque tem aqui a beirada aqui da forma Vai ficar um pouco complicadinho, né, gente? Mas eu vou tentar Fazer o possível aqui pra tirar Gente, olha Olha aqui esse bolo como ficou Dá uma olhada Gente, ele ainda não tá gelado, gente Quando ele ficar geladinho, o creme vai ficar mais durinho Uma delícia Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem melhor Essa maravilha desse bolo Olha só Esse pedaço aqui de bolo Tá dando pra vocês verem aqui, ó Ainda ficou creme lá dentro, gente Ainda ficou creme lá Ó Ele é maravilhoso Eu vou tirar uma foto também desse pedaço aqui Depois a gente vai provar Amores Olha esse bolo Dá uma olhada Tá dando pra vocês verem? Olha só Eu vou aqui, ó Ó Olha a delícia desse bolo Molhadão, gente Delícia Agora eu vou provar aqui Hum Meu Deus do céu Muito bom, gente Gente, olha aqui, ó Olha essa delícia Meu Deus do céu Ó, vocês precisam fazer, viu? E depois você comenta aqui abaixo do vídeo Porque esse bolo é sensacional, gente Eu amo bolo de coco E você? Você gosta também? Se você... Escreva aí abaixo Qual bolo você mais gosta, tá? Porque eu amei fazer esse bolo Você pode chamar de bolo alagado Bolo encharcado Bolo afogado Enfim Mas ele é delicioso, gente E vai fazer o maior sucesso Na sua casa Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijo da Maracape Agora eu vou comer meu bolo Beijo Fica com Deus Hum Tchau 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 Tchau